A Stocar começou a temporada de 2024 homenageando figuras importantes do seu ecossistema. Fotógrafos e cinegrafistas escolhidos com base em uma série de critérios receberam da categoria e da ArcelorMittal um presente tanto. Segurança é um dos principais pontos de atenção que a gente tem e geralmente quando a gente fala de segurança a gente pensa só na segurança do piloto. E está errado, na verdade a gente tem que se preocupar com o circo inteiro, 360. E os fotógrafos e cinegrafistas são muito importantes para a gente porque no fim a gente quando espreme, 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 o que a gente faz é produção de conteúdo de automobilismo que vai para o público. E sem os fotógrafos e cinegrafistas isso não acontece. A gente tem umas questões muito importantes com segurança aqui dentro. A Arcelor está acreditando exatamente que é um ponto forte para eles. Então o nosso trabalho é um trabalho de risco porque a gente está muito próximo dos carros, a gente sempre está muito próximo das curvas. A gente sempre está muito bem posicionado com segurança atrás de guarda-reias, mas ainda assim é um trabalho de risco. E talvez nós sejamos os únicos profissionais dentro de um autódromo que está circulando todo o tempo na pista. Eles têm um acesso mais livre, até mesmo do que eu, dentro do autódromo. Então para a gente é muito importante que eles estejam identificados, que eles estejam usando um equipamento homologado pela FIA, enfim. E aí surgiu essa ideia e a gente conversou junto com a CelorMittal que também olha muito para a segurança. A gente está levando a nossa cultura de segurança e de cuidado ativo com as pessoas. Para você fazer segurança e conseguir ótimos resultados, primeiro você precisa cuidar de gente. Você tem que respeitar e valorizar o trabalho que essa turma faz em relação à fotografia. Eu acho que o automobilismo não estaria completo, a Stock Car não estaria completa se não fosse por eles. Eles traduzem, eles levam para o fã, eles levam para toda a sociedade. A emoção, a dor do piloto, as frustrações, os sonhos, as realizações. Isso aí está registrado na fotografia, está registrado no audiovisual. E é muito importante para eles, dentro da nossa cultura de segurança, trazer isso para dentro da CelorMittal. E eles utilizarem realmente um equipamento de segurança que é um colete feito pela PANISTAR e que é utilizado pelos melhores fotógrafos do mundo, incluindo eles, que são entre os melhores nesse sentido. Esse grupo, especificamente, é a tropa de elite do Brasil, em termos de fotógrafos, de filmmakers. Ali a gente tem, inclusive, não sei se vocês citaram, tem dois vencedores do prêmio de melhor foto do Dakar. Um ganhou duas vezes e o outro ganhou uma vez. E tem um outro que não está aqui, mas também trabalha com a gente, que ganhou o último prêmio. Então, os últimos quatro prêmios do Dakar, os fotógrafos que estão nesse Dakar ganharam. E eles cobrem provas no mundo inteiro, Le Mans, Indianápolis, o que você imaginar. As principais corridas a gente tem aqui, fotógrafos que cobrem e são contratados, são reconhecidos no mundo inteiro. E a gente achou que, poxa, vamos também fazer alguma coisa para reconhecer o trabalho deles aqui. Até porque muitos estão aqui há mais de 20 anos, né? Então, assim, são parceiros, assim, da vida. Eu comecei em 98, na Stockar, fazendo a temporada toda. Então, já são 26 anos. Está sendo gratificante chegar nesse ponto agora, depois de tanto tempo. É uma coisa que a gente já almejava há muito tempo, ter um reconhecimento que a Vicar e a Arcelor estão dando para nós. Esse equipamento que eles vão passar a usar é o colete oficial da Fórmula 1 e o colete oficial da MotoGP, que são as duas principais categorias em cada tipo de veículo do mundo. Então, assim, a gente tem na Stockar hoje profissionais reconhecidos, com o melhor equipamento do mundo. É inédito no automobilismo brasileiro, né? Esse cuidado com as pessoas, com todos os profissionais que aqui trabalham. Todos têm o seu valor. E a gente poder externar essa cultura de segurança e trazer isso. Porque já é segura. Mas ainda aumentar isso daí, junto com a Vicar, assim, para nós, é a materialização do nosso propósito como empresa de aço inteligente para as pessoas. E eles são as pessoas e o planeta. Então, a gente materializa os nossos valores aqui de segurança, sustentabilidade, qualidade e liderança. Mas, no fundo, também a gente não pode esquecer que isso aqui é uma família. Que a gente convive muito. Então, a gente está, sem dúvida nenhuma, a gente precisa entregar proteção, carinho, amizade, para a nossa vida ficar mais gostosa enquanto a gente trabalha. Então, acho que isso também não deixa de ser, além de um gesto de segurança, um gesto de carinho. Cada um tem seu espaço aqui dentro. Cada um tem sua dedicação. Isso, com certeza, vai fortalecer o nosso trabalho, a nossa união. Em vez de a gente estar dando uma faixa preta para um lutador, a gente está dando o colete preto para essas pessoas que são tão importantes para nós.